Le-elepetite grosseira ponga Fica a vantade pra escolher qual peru que tu tenta Vai senda vai santa vai senta vai senta vai senta Fica a vantade pra escolher qual peru que tu vai sentar Sinta senta vai sentando Senta, senta, vai te sentando Pode começar sentando Senta, senta, vai te sentando Pica à vontade pra escolher qual peruque tu vai sentar Senta, senta, vai te sentando Senta, senta, vai te sentando Quis fazer uma visita e não quis me avisar Já que chegou de surpresa, de surpresa ela vai levar Pode começar a sentar Senta, senta, vai te sentando Senta, 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 vai te sentando Fica a vontade pra escolher qual peru que tu vai sentar DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no tamanho DJ Dancinho tá tocando DJ Dancinho tá tocando Limpete, pete tole, limpete, pete tola Fica a vontade pra escolher qual peru que tu vai sentar Vai senta, vai senta, vai sentar Vai senta, vai senta, vai sentar Fica a vontade pra escolher qual peru que tu vai sentar Senta, senta, vai te sentando Senta, senta, vai te sentando Senta, 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 vai te sentando Senta, 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 senta Pode começar a sentar Senta, senta, vai te sentando Senta, 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 vai te sentando Fica a vontade pra escolher qual peru que tu vai sentar Senta, senta, vai sentando Quis fazer uma visita e não quis me avisar Já que chegou de surpresa, de surpresa ela vai levar Senta, 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 senta Pode começar a sentar Senta, senta, vai sentando Senta, 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 vai sentando Fica a vontade pra escolher qual peru que tu vai sentar DJ Dancinho Pequeno no tamanho E gigante no tamanho DJ Danzinho Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando DJ Danzinho Tá tocando